Amigo torcedor, um grande abraço, daqui a pouco no canal da Play One Brasil, mais uma transmissão, mais um super jogo, estarei fazendo a primeira partida, o Renan Costa transmitindo o segundo, com os comentários do Nando Pinheiro e também do Erne Costa. Já já, no aplicativo do Youtube, é só você digitar lá, Play One Brasil, daqui a pouco a partir de 9 da noite. A gente espera você!